Este é um vídeo tutorial do NIC-BR que demonstra como utilizar ferramentas de monitoramento em sistemas operacionais Linux com o NTPD. O NTPD traz consigo na sua instalação uma ferramenta chamada NTPQ. Ela é utilizada para monitorar o funcionamento do NTPD instalado em sua máquina. O comando ntpq-c pe retorna ao usuário uma lista com os endereços de cada servidor utilizado na sincronização do relógio e alguns outros dados, entre eles o nome de cada servidor, o extrato, que representa o nível hierárquico dos servidores e que quanto menor o seu valor, mais confiável a informação, o reach, que se for diferente de 377 indica que a consulta dos servidores não foi bem sucedida, o delay, que representa o tempo gasto em milissegundos para os pacotes irem até o servidor e voltar, o offset, que mede por milissegundos o quanto o relógio deve ser adiantado ou atrasado para alcançar a hora ilegal e que quanto mais próximo de zero, melhor, e o jitter, que é a variação do delay na entrega dos pacotes. Outra forma de monitorar o funcionamento do NTPD é através do comando ntpdate, que junto do parâmetro "-q e dos servidores do NTP.br, irá mostrar ao usuário alguns dados, como o endereço de cada servidor utilizado, o extrato, o offset e o delay. Para mais informações sobre ferramentas de monitoramento ou como o protocolo NTP funciona, consulte o nosso site, o ntp.br. Obrigado.